Olá galera, então hoje eu vou ensinar vocês a baixar um programa e usar os recursos dele para quando o seu computador estiver lento ou com algum problema até mesmo para ele iniciar mais rápido. Então você vai no seu navegador, procura pelo programa CETINA, daí você vai baixar, pode ser no site de baixar aqui. O Ccleaner é um programa usado para limpeza de tudo qualquer programa, tudo qualquer arquivo que tu não tem acesso, entende? Então daí tu usa o Ccleaner. Não é que ele vai apagar os históricos do seu navegador, os históricos vão ficar mantidos, só vai apagar a caixa, alguma coisa. Se vocês fizerem isso uma vez por semana o computador vai ficar bem estável, bem bom de usar e também vocês notarão que é muito útil o programa. Baixando... Bom, eu estou baixando aqui só para abrir ele e mostrar como é que ele funciona na hora da instalação, mas eu já tenho instalado no meu computador. O meu sistema operacional que eu uso é o Windows 7, esse programa roda em qualquer computador com qualquer sistema operacional. está aqui, baixou. Bom, você irá dar dois cliques nele para executar. Executa o programa. Daí bota em português, próximo, tudo, avança, aceita o contrato, né? Olha, eu concordo. Daí é que eu já tenho ele que eu não vou instalar, tá? Então vamos no Ccleaner que vai abrir ele com uma interface assim. Aqui do lado você terá as opções de limpeza, então. As opções são do Internet Explorer, que são todos os programas de recurso do Windows. Windows Explorer. Eu recomendo marcar absolutamente todos, menos o histórico formulado aqui do Internet Explorer. E no avançado, ele não vai estar marcado, porque você pode marcar dados de prefet antigo, caixa de ordem de menu, caixa de dados de notificação e janelas. O resto, deixe esse espaço livre também não, porque é muito lento. Então com isso aqui marcado, você pega e executa a limpeza. Ok. E você verá que também vai ter uma grande, em alguns computadores que nunca foi feito isso, pode chegar quase a 3GB essa limpeza. Mas eu faço sempre e mesmo assim o valor é grande. Esse programa também vai ter, vai dizer a versão do seu sistema operacional, o processador, tudo. Ok. O processador, quanta memória, ó, 364 MB. Ainda assim, daí aqui tu tem detalhe, ó, para 150, tudo. É mais do sistema de arquivo temporário do sistema operacional mesmo e da Internet Explorer. Daí tu pode executar a limpeza uma vez por semana, porque o computador fica bom. Depois nós vamos em Registros, Procurar Erros. Aqui é todos os erros que estão relacionados a esse lado aqui, ó. De caminho do programa, tudo. Qualquer erro, as vezes tu não consegue abrir um vídeo, uma coisa fica registrado no computador, num arquivo de uma DLL. ou qualquer arquivo, fica registrado. Daí então tu pode corrigir aqui os erros também, daí gerando um caminho aberto no computador. Daí ele vai procurar os erros. As vezes são muitos, pode fazer três vezes seguidas e ele vai aparecer. Então, faça uma vez e corrija os erros. Aqui ele vai carregando, vamos ver. Tá, ó. Aqui os erros, daí corrigir, atualização, a copy da alteração, não, corrigir todos, ok? Também agora vamos falar sobre o teu computador quando não inicia assim, na hora de iniciar, ele é muito lerdo. Ou as vezes tu vai aqui na bandeja dele e tem muitos programas abertos. O que você pode fazer é ir aqui em Ferramentas do Seclina. Daí ir em Programas Iniciado com. Marque todos e só desmarque, segure a tecla Ctrl e clique desmarcando só o antivírio de vocês. Desde daí, clique em desabilitar, remover a entrada, ok. É isso aí. Então a Hipoteca agradece e resolvi isso. Tchau. Tchau. Tchau.